E aí pessoal amiga, aqui estamos no canal 7 Henrique 7 Tutoriais e vamos falar mais uma vez do Photoscape e você vai aprender neste tutorial aqui a como fazer o efeito Cartoon, o efeito de desenho Cartoon no seu desenho, na sua edição que você gostaria de fazer e postar aí nas suas redes sociais ou no YouTube beleza bacana desde então você já sabe se inscreva no canal deixa o like aí e vamos seguir junto ok sucesso aí para o seu canal bom estamos aqui já com o Photoscape aberto aqui está a minha imagem que eu vou transformar ela em Cartoon muito simples bem fácil você vai vir aqui né novamente estou abrindo tem outras opções estou em um vou vir aqui nesse filter vou clicar não aqui mas sim nessa nessa flechinha vai abrir todas essas opções aqui muito bem eu vou buscar aqui ó pictorialization talvez você vai estar outra coisinha aqui mas está fácil tá bom é o primeiro aqui da setinha e vou vir aqui um cartoon ou desenhos e vou clicar em cima e pronto ele já deu este efeito aqui ó viu bacana você pode mudar pode melhorar isso no caso pode puxar essa barrinha aqui né se ela for ou descer isso daqui e ele vai modificar tá vendo que tá limpando cada vez mais que eu abro ele vai limpando vai limpando vai limpando vai limpando mas eu quero deixar mais efeito aí Cartoon deste jeito aqui né dizendo meio embaçado tá vamos deixar aqui viu e aí você pode clicar em ok pode mexer de acordo com o formato assim que você bem entender e achar melhor para melhorar aqui deixar uma coisa a imagem mais detalhada você vai vir aqui nessa opção pode clicar em qualquer uma dessas de acordo com a qualidade que você gostaria de deixar vou colocar em 13 feito isso ó deu esta este formato aqui né como puxou ali as cores e deixou ela mais detalhada pode clicar e também encontrou F como sempre sendo vai abrir todas essas opções você vai ver qual seria a melhor qualidade aí que você gostaria de estar deixando tá certo para o seu cartão vamos deixar esse aqui e o que é essa e ok beleza então essa daí é a dica viu muito simples bem fácil assim de fazer se você quiser deixar em preto e branco tá é só clicar nessa parte aqui né e cinza não gostou contra o F é se você quiser deixar mais claro eu quero deixar cinza contra o F perdão cliquei aqui né só vim aqui para deixar clarear mais vou vir nessa opção aumentar mais e ele vai dar esse brilho assim para aumentar se você quiser pode voltar novamente clarear ainda mais viu então aqui já fica quase um efeito cartoon antigo jornal contra o F contra o F e beleza aí fica o seu efeito você pode fazer isso nas suas fotos tá suas fotos os seus no seu rosto então vai ficar aquele efeito bacana ali de desenho Cartoon Network bom um abração para vocês aí deixa aquele like algum comentário alguma dúvida coloque aí no canal se você quiser que a gente fale do seu canal aqui também fazer aquela propaganda a gente faz sem problema nenhum até mais bye bye e aí